Nós, nós, novinha quer fuder, mas tem que sentar com a bunda, vem, 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 Eu sou o seu papai noel, seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Fala tudo, tá ligado que essa aqui é mais uma do brabo do Rabemes, né? Porque é não, comédia Joga vai, joga vai, joga lá na cara Você tá deslizando, você tá na vara Você tá deslizando, você tá na vara Ele é sua, eu acho uma calena E essa bola que tu conhece Joga vai, joga lá na cara Você tá deslizando, você tá na vara Desce na bola e quita de novo Não tem babado não, nega Mateus Ryder, é só mil, tá? Ah, 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 tudo surta com careca Você tá deslizando, 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 você tá deslizando Joga vai, joga vai, joga lá na cara Vou sentar, deslizar, vou sentar na vara Desce na bola e quita de novo 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 Tchau, tchau.